Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Fazendo aqui mais uma série especial no nosso canal, gravada diretamente do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, o principal congresso de gestão de projetos no Brasil, capitaneado pelos capítulos do PMI e aqui liderado esse ano pelo capítulo do PMI Rio de Janeiro. Então nós temos aqui o suporte dos capítulos do PMI para essa iniciativa e também da Nexus Digital, o seu parceiro em soluções avançadas de dados para a sua empresa. Então eu espero que você curta aí os episódios nessa nova série, muito bacana, gravada mais uma vez dentro de um evento, enquanto ele acontece, trazendo aqui palestrantes, congressistas, e eu tenho certeza que virão muitas conversas interessantes dentro do nosso canal. Tá joia? Fique ligado e vamos juntos! Olá, meus amigos! Vamos então começar a nossa série de entrevistas aqui no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, dias 29 e 30 de abril, numa organização que é capitaneada pelo capítulo do PMI Rio, e essa iniciativa aqui do Capital Projects Podcast é uma iniciativa dos capítulos brasileiros do PMI e da Nexus Digital, a sua solução e análise de dados. E para começar a conversa de hoje, nosso primeiro episódio aqui dessa nova série, eu vou conversar com Lorena Baldini, especialista em PMO da MRS Logística, e com o Chioma Tonini, analista de projetos na Irani, papel e celulose. Lorena, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Muito obrigada, obrigada a chama pela oportunidade de estar aqui com você, trocando, batendo esse papo super legal, interessante, compartilhar também o que a gente vem aprendendo com você. Muito bacana, Chioma, muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Agradeço também o convite, é especial, muito massa. Quis contar com vocês dois, porque vocês são alunos do GPIFEL, e nosso evento aqui tem tudo a ver com a aplicação das práticas de gestão de projetos, desde a fase de desenvolvimento dos nossos empreendimentos, para que a gente possa, de fato, ter melhores resultados. E todos os profissionais que passam pelo curso têm seus desafios nas suas empresas, com as suas carteiras. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a aplicação dessas práticas, o que veio do curso e está indo para a prática, e dicas que vocês possam deixar também para outros profissionais. Mas antes da gente entrar no tema do GPIFEL, como a gente está no maior evento de gestão de projetos do Brasil, eu queria saber o que motivou vocês a virem para cá, e o que vocês estão achando desses primeiros momentos aqui. A gente acabou de ter a abertura com o CEO do PMI, o Pierre Laman, e falou muito sobre o desenvolvimento da gestão de projetos numa era de inteligência artificial. Então, quero escutar de vocês primeiro o que motivou vocês a virem até aqui. Bom, é sempre um grande evento. A gente tem por prática na nossa empresa participar desses eventos. A gente vem desde 2012, praticamente, quando iniciou o estudo em gestão de projetos, participando dos congressos mais próximos das nossas empresas, e agora aqui no Rio, prestigiando e também participando de uma futura premiação, se caso a gente conseguir. Mas o mais é tentar fazer esse networking, como fazendo agora com a Lorena, contigo, conhecendo os profissionais em gestão de projetos, e escutando um pouco o que o mundo tem comentado. Às vezes a gente só fica de espectador no YouTube, ou em alguns outros meios de comunicação, mas ao vivo você conseguindo trocar aquela ideia, às vezes até trocar uma ideia com um colega diferente do lado, que você nunca viu de uma empresa diferente, e poder aumentar esse arcabouço conceitual que a gente tem, tanto teórico como prático. Esse talvez seja um dos principais motivos de a gente poder estar aqui e contribuir também, levando para a empresa esse conhecimento que a gente agrega. Nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Nós também, na MRS, a gente tem feito uma troca, alguns colegas vão e alguns, como no Project Controls, foram uns três, quatro colegas, e aqui também a gente está já numa massa maior. E justamente essa troca que traz de aprendizado com outras, a gente estava até ali conversando já com outras pessoas, fazendo esse network que é super forte, além do que estava trazendo nessa palestra agora de inteligência artificial. Que às vezes a gente fica ali na nossa rotina, e o que vem explorar, o que tem de coisas que a gente pode usar como ferramentas, trazer para o dia a dia, muita inovação, acho que é muito esse ponto. Então, a primeira percepção foi muito... Acho que vai ter bastante coisa aí que a gente vai poder ganhar. Exatamente. De aprendizado. E participar presencialmente desses grandes eventos faz muita diferença, porque como vocês mesmos trouxeram, você tem contato com outros profissionais que têm os mesmos desafios nas suas empresas, ou com profissionais que já passaram por aquele desafio e têm uma solução que, de uma forma ou de outra, adaptada ou não, pode servir para o teu ambiente. De repente, eu não consigo replicar a mesma coisa, mas eu consigo adaptar uma parte para a minha realidade. E você conhecer profissionais que enfrentam esses desafios vai aumentando a sua visão da própria indústria e de como, poxa, se ele consegue fazer nesse tipo de carteira tal solução, de repente eu consigo trazer alguma coisa aqui. Para mim foi algo que fez muita diferença na minha carreira. Desde que eu comecei, eu participei do primeiro congresso brasileiro de gestão de projetos. Aqui é o 19º, então os cabelos brancos aí não são à toa. Foi lá em Florianópolis e para mim foi um negócio assim, me abriu o mundo. Porque eu estava lá na minha empresa com os meus desafios, os meus clientes e de repente você vai para um evento onde você encontra centenas de profissionais que estão buscando a mesma coisa, alguns em busca de uma solução, outros apresentando uma solução e aí você consegue trazer isso para dentro de casa. E o networking também. Então eu passei a conhecer todos os nomes que eu admirava de gestão de projetos através dos eventos. E ia bem, eu era cara de pau. Chegava, né, outro dia no congresso, que foi nos Estados Unidos que eu fui, estava o Greg Balestreiro, que era o presidente do PMI na época. Há um momento que bobearam que ele ficou sozinho, eu cheguei lá, me apresentei, troquei cartão, conversei com ele, eu falei da palestra dele, os insights e tudo mais. E aí, por coincidência, acho que um ano depois, eu fui convidado para palestrar no congresso no Peru e ele estava lá, a gente foi almoçar junto, claro, com o pessoal todo do congresso e tudo mais. Mas às vezes, né, as oportunidades aparecem e a gente tem que aproveitar. Com certeza. Então eu aproveito e faço muito networking, conheço muitos profissionais e não tenham vergonha de ir lá, terminou a palestra, eu vou ficar na fila porque eu quero conversar com aquele cara e depois eu vou trocar mensagem com ele. E é isso que o presencial permite, né, às vezes a gente participou durante a pandemia ali pelos congressos que foram online, né, mas você não tem aquela interação, nem o palestrante com o público e nem o público para com ele ou com os outros, né, ao longo do congresso, né. Então, esse é o principal diferencial. Olhos nos olhos, né, que a gente fala bastante, que isso é bem, muito importante, assim, né, para a gente ter esse contato. Meus amigos, vocês estão curtindo aí mais uma série super especial gravada diretamente de um evento, o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos lá no Rio de Janeiro, e isso só foi possível graças às empresas apoiadoras e também ao nosso programa de membros, aqueles profissionais que contribuem mensalmente para a manutenção do Capital Projects Podcast. Nesses três anos de podcast, só foi possível manter o projeto graças ao apoio permanente desses membros. Então, eu convido você a fazer parte dessa comunidade também. Nós temos planos a partir de R$ 5,00 por mês. Você pode entrar aqui no link da descrição desse episódio e escolher o plano mais adequado para você. Essa ajuda, de fato, é fundamental para que a gente mantenha o projeto rodando. E se a sua empresa tem interesse em patrocinar o nosso canal, entre em contato e nós montamos um programa muito bacana para você. Além disso, em todo episódio na descrição tem o link para o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde eu compartilho conteúdo, coloco artigos e divulgo sempre as próximas turmas do curso GPIFEL, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. É só clicar no link, se inscrever no grupo e eu te vejo lá. Vamos juntos? Vocês foram alunos do GPIFEL, né? E o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. E eu queria saber também o que levou vocês a buscar essa decisão, né? Que tipo de desafios vocês tinham na empresa ou têm? E que olharam e disseram, poxa, aqui eu acho que eu consigo trazer mais ferramental para o meu dia a dia, que eu possa aproveitar aqui para melhorar o desenvolvimento dos meus projetos. Como é que foi esse processo para cada um de vocês? Ah, para mim, assim, acabei buscando, né? Porque a MRS está passando por um processo de... Estamos implementando, né? Cada dia mais ganhando essa maturidade, né? Até da gente mesmo, né? Com os projetos que a gente vem encarando. Muita coisa nova, diretoria nova. Então, assim, eu falei assim, acho que eu vou buscar algo com uma pessoa aqui, um referencial. Então, como você já teve, já foi na MRS, né? Você já teve, antes de eu entrar até, então a gente ouvia muito falar, olha o Shoma, referência. Eu falei assim, acho que eu vou buscar esse. Eu vou buscar o Shoma, né? Então, assim, a gente foi até, inclusive, né? A gente foi comentando com outros colegas mesmo, né? E todo mundo, mesmo, a própria gestão, né? Incentivou bastante para a gente agregar mesmo. Porque, assim, por mais que a gente saiba da metodologia como um todo, já vem aí de experiências e tal, Mas a gente encontra muita coisa que, às vezes, a gente precisa reciclar mesmo. Então, assim, e fazer o próprio networking, assim, com pessoas que passam o mesmo, vai, os mesmos problemas, né? Que apontam soluções, né? Contribui para isso. Até, né, se chama, nossa, contribui dia a dia. Estou com as minhas dúvidas até hoje. E a gente tem levado isso para... Agora a gente teve um projeto, que é um projeto até bem complexo, né? Então, me ajudou bastante, assim, com a forma de te guiar mesmo o próprio time, né? A gente, passando, porque a gente tem muito perfil orientativo também, né? Como PMO. Então, a gente faz muito essa orientação, da gente estar ali em contato, mostrando como é que é, como é que esse ciclo se desenvolve, né? Então, isso para mim foi muito importante, assim, todos esses insights, né? Boas práticas, enfim. Eu recomendo sempre que a gente esteja sempre nesse ciclo, né? Que a gente não se feche, a gente vai buscar, que nem aqui, né? A gente está buscando também outras formas de aprendizados, essa troca de experiência. Isso é muito construtivo, né? Então, eu tenho muito esse viés, assim. Que bom. Bom, eu particularmente comecei nesse mundo de projetos há pouco tempo, né? Perto de muitos profissionais que a gente tem visto, né? E o que me motivou muito foi essa virada de chave que a empresa em que eu trabalho passou e a gente precisava se reeducar. Se reeducar de uma forma de conhecer mais do que a gente já conhecia, né? Só que isso começa a partir do indivíduo, né? A pessoa precisa buscar. E até o interessante foi que começou pelo podcast. Os primeiros lá que falavam sobre a metodologia fel, né? O 1, o 2 e o 3. A primeira temporada lá. A primeira temporada. E aquilo ali foi chamando a atenção. A gente foi se aproximando mais do nome André Schoma e até conseguimos trazer você para um evento da Eranique, que foi muito bacana. Para a gente começar até de uma forma top-down, trabalhar com o tema, né? Mas muito mais, eu também trabalho em PMO, a gente fomentar com metodologia, com ferramental, com conhecimento que a gente busca nesses eventos, até que a gente conseguiu trazer alguns gestores de projetos que conduzem alguns projetos complexos. e isso tem uma gama de possibilidades de você aumentar aquele conhecimento daquele gestor para ele também abrir a mente para outras questões e entender o quão importante. Então, o curso agora tem a fase da transformação cultural. A gente tenta, aos poucos, dentro da empresa, repassando esse conhecimento e fazendo essa transformação, né? A gente tem que ter uma constância, não dá para desistir, né? Porque temos algumas barreiras que o pessoal acha burocrático, né? Muita documentação, agora tem que passar por tantos steps, né? E a gente precisa mudar essa cultura. Então, é de uma forma leve que a gente vai ter que levar, só que esse conhecimento foi o mais rico possível para a gente entender principalmente o que é o conceito, né? A teoria. Com as práticas que você trouxe durante o curso, né? Para exemplificar, porque não é só a teoria. Aquilo ali é totalmente aplicável e funciona, e olha os resultados que traz quando a empresa consegue atingir a maturidade, né? Então, isso tem fomentado até que a gente replicasse dentro da própria equipe, né? Vamos fazer o curso também, né? Então, essa necessidade de conhecer mais, para conseguir entregar mais dentro dos projetos que a gente realiza, foi um dos principais motivos, assim, que nos fez investir e estamos totalmente satisfeitos e queremos mais. Que bom, que bom. Essa curva de maturidade, como vocês trouxeram, ela leva tempo para se desenvolver, a gente sabe bem. Por isso, também, a disciplina da própria organização é importante, porque eu, quando entrevistei o Américo Pinto lá atrás, e quero ver se aqui no evento consigo trazer ele, ele comentou sobre isso também. Quando a gente fala, poxa, mas qual que é a dificuldade das empresas em fazerem os PMOs amadurecerem, se há tantos anos se fala em PMO? E ele trouxe a questão dos ciclos. Quando eu estou investindo, a empresa, então, se dispõe, coloca mais recurso, contrata ferramenta, etc. E a hora que tem um período de baixa, desmobiliza o PMO, dá uns passos para trás e tudo. Então, a gente está sempre vivendo na onda do momento e aí isso faz com que a gente dê uns passos para trás. E dentro do próprio Féu é a mesma coisa, né? Se eu tenho um ciclo de investimento grande, eu vou investir mais, isso leva tempo para maturar, nem sempre os ciclos perduram por muito tempo e aí você desmobiliza e tudo mais. Então, é uma curva longa. E como vocês trouxeram a questão do aculturamento interno, daqui a pouco, se já não ouviram, começar a ouvir, né? Poxa, mas além do projeto, eu tenho que fazer o Féu também, né? Lá vem essa turma do PMO para trazer mais trabalho. E eu, olha, cansei de ouvir isso na minha carreira, mas é uma estrada que você sabe que vale a pena, né? Porque você vai fundamentando ali, não só os conceitos, mas principalmente trazendo para a prática, como vocês trouxeram. A abordagem mesmo, né? E assim, achei bem bacana, porque como tem vários casos práticos, né? Aquele caso do aerotúnel, por exemplo. A gente estava vivenciando algo em relação ao planejamento, a gente trouxe para dentro ali, para a discussão. Nossa, foi muito, assim, a visão das pessoas. Às vezes fica ali, né, centrado, assim. Aí eu falo assim, putz, você vê, o negócio na Europa, né? Que teve um erro desse, que parece ser tão, assim, né? É tranquilo de você pegar ali, né? E aconteceu. Por que a gente não, né? Olha esse perigo. É que a gente está livre disso, né? Exatamente. Isso aí. É. E vejo que às vezes a gente se desdenha por ser brasileiro. Ah, não temos as ferramentas ou conhecimento, né? Mas lá também acontecem os erros, né? Exato. É claro, aqui a gente também tem os nossos problemas, mas só muda de endereço. O problema é o mesmo, né? O resultado é interessante, a gente vê que, assim, o lado bom disso, que o resultado está muito mais ligado às práticas do que a localidade geográfica onde você está ou qualquer empresa que está fazendo. O caminho a gente já sabe. A questão é ter disciplina de conseguir aplicar. E essa, como eu falei, é a parte boa, porque senão a gente fica sempre pensando, ah, não, mas aqui no Brasil a gente não gosta de planejar, a gente não gosta de fazer assim e tal. E a gente sempre vai sofrer. Eu não consigo fazer projeto bom, projeto bom só se for lá fora. E não é verdade. A gente tem projetos muito bons aqui como tem projetos muito ruins lá fora. Tudo vai depender de como você desenvolve eles e como você implanta, né? As empresas que buscam avançar na gestão dos seus projetos como alavancas de resultados de negócio sabem que a base de qualquer projeto de sucesso hoje em dia é a informação precisa e o uso inteligente de dados. Por isso, é essencial contar com as avançadas soluções de dados que a Nexus Digital oferece. A Nexus Digital é especializada em transformar dados brutos e insights valiosos que ajudam a sua empresa a otimizar operações, reduzir custos e antecipar tendências, permitindo que os projetos sejam gerenciados com inteligência e eficácia. Com a expertise em business intelligence e análises preditivas, a Nexus Digital oferece desde a coleta e preparação de dados até visualizações interativas e dashboards que colocam o poder da informação na palma da sua mão. Seja através de modelos preditivos ou otimização de operações, eles garantem que você esteja sempre um passo à frente. Não deixe que a complexidade dos dados atrapalhe o seu sucesso. Entre em contato com a Nexus Digital para descobrir como as soluções de dados podem levar seus projetos, suas operações e suas decisões de negócio para o próximo nível. Conheça mais em www.nexus.digital ou clique no link da descrição aqui desse episódio. Lembre-se, em um mundo orientado por dados, confie em quem entende do assunto. Nexus Digital, dados são apenas o começo. Um outro ponto legal que vocês trouxeram aqui em relação ao congresso, quantas pessoas vieram da Irani para o evento? Quase 10 pessoas. Quase 10 pessoas. E da MRS? Ah, umas 18 e 20. Olha só. Então só aqui na mesa temos dois representantes de 30 congressistas que vieram no evento. Eu até brinquei com eles, que foram eles que esgotaram os ingressos. São quase 900 pessoas no evento. E vejo que bacana a empresa investindo na capacitação dos seus profissionais, porque isso também encurta a curva de maturidade, a curva de aprendizado e facilita o repasso de informação. Porque é diferente você voltar de um evento e sentar com a equipe e falar, olha, tal empresa faz isso, eu vi e tal. A outra coisa é a equipe estar aqui e ver com os próprios olhos. Você já quebra uma barreira do, poxa, será que isso é possível? Elas estão aqui, estão vendo, estão vivenciando. E isso nas vezes que eu conseguia levar os meus times, que eu consigo levar os meus times nos eventos, a gente também vai se separando. Você vai na palestra tal, outro vai na palestra tal, e depois a gente junta. O que a gente traz disso? Muito bom. E dentro do curso para vocês, o que vocês acham que trouxe mais insights? Ou, poxa, isso aqui, essa abordagem faz todo sentido para mim? Para mim foi a facilidade de agora entender o porquê que algumas coisas dão errado. E tem um conceito por trás disso que apoia. E como é que faz para começar certo? Porque daí não é o fazer por fazer. Ah não, tem que fazer o plano da comunicação do projeto. Por que não? Porque está no checklist do PMO. PMO que arruma trabalho. Exatamente. Por que eu tenho que fazer o cronograma do projeto? Por que eu tenho que pensar em como vou... Sei lá, qualquer etapa do planejamento que a gente tenta de alguma forma mostrar que não é uma burocracia, é porque você precisa se antecipar aos riscos. Você precisa planejar como é que você vai contratar o fornecedor. Vocês vão usar a WP ou vamos usar uma EAP normal? A forma e passar por todos os gates é interessante porque faz você pensar de novo sobre aquele projeto. Que você traz a questão, quanto maior a maturidade da empresa. Utilizando o FEL, mais projetos morrem no FEL 1, no FEL 2. E só aqueles que realmente conseguem se embasar, claro, financeiramente, no retorno financeiro, mas também com um escopo muito bem fortificado. E foi isso que a gente consegue... Eu consigo comparar na prática. Esse escopo aqui que a gente aprovou, podia ter pensado melhor por que não. Ou uma mudança para melhor. Por que a gente não conseguiu identificar antes? Às vezes eu pergunto para os gestores de projeto e eles ficam com aquela cara... Você engenha o de obra pronta? Fica aqui só... Mas é uma lição aprendida. Para a gente tentar melhorar os próximos planejamentos. E antes de se planejar, pensar melhor até estrategicamente. Será que aquilo é realmente importante para a empresa crescer? Então, o curso veio para desmistificar algumas coisas. Até para facilitar, para levar para dentro da empresa. Para tornar conhecido aquilo. Mas para explicar o porquê que a gente precisa ter um passo a passo e ir avançando no conhecimento do projeto mesmo. Por que a gente não aprova um projeto do dia para a noite? Porque precisa passar por uma série de experimentações, eu diria, para testá-lo efetivamente. Colocá-lo à prova. E isso é o melhor funil de todos, talvez, para a gestão de portfólio. Talvez o Féu é sensacional. Muito bom. No caso de vocês? No teu caso, né? No meu caso, foi até justamente o que ele está falando. É sobre, assim, você até refletir. Faz você refletir como você vai se suportar. Porque, assim, é tanto o caso que surge que você sempre fala assim. Ah, por que eu tenho que fazer esses entregáveis? E, assim, levar justamente o porquê, baseado no conceito. Então, você tem ali... Foi muito importante até, assim, mostrar para as pessoas, como no dia a dia, ali, o que influencia mesmo, né? Qual a sua entrega final? Ah, é um gate. Não simplesmente fazer um monte de entregáveis, fazer uma etapa sem analisar. Então, assim, eu tive... E aí, ele estava falando sobre, também, a respeito do que os projetos morrem em relação à maturidade. Eu sempre falo isso. Principalmente, assim, que a gente está com uma... Trabalhando, agora, bastante com o Féu 1, né? Olhando bastante para a questão da análise do negócio, né? A importância, assim, para mim, ali, foi um ganho muito grande. Porque, até os anos, 75% dos projetos morrem, né? Então, assim, o percentual de uma empresa. Será que... Por que que isso acontece? Sabe, assim, a gente foi levando esses conceitos que eu fui aprendendo no curso e fazendo todo mundo refletir o porquê de uma estratégia de contratação. Ah, por que o plano de ataque tem que ser feito agora? Não, quem tem que fazer? Por que que... Não, a empreiteira vai fazer. Entendeu? Deixar na mão da empresa. Não, gente, não é a empreiteira que vai fazer. É a gente que tem que fazer. A gente tem que falar como vai, como a gente quer. Mostrar como... Então, tudo isso que você foi falando ao longo, ó, sobre temas como escalation, que eu vejo que muita gente tem dificuldade do entendimento em si, né? Como cada um usa, né? Até foi uma discussão bem legal também que eu levei para dentro ali do dia a dia da gente, né? Então, coisas que realmente vi acontecer, sabe? E cada vez mais. Acho que até na nossa troca mesmo, no dia a dia, né? Que chama, assim, de algumas dúvidas que vão surgindo. É o olhar, a forma de olhar, né? Então, a gente se apoia muito nesses temas, nesses insights aí que foram muito importantes. E espero que tenha o mais... Eu sempre brinco, né? Falo assim, vamos ter o parte... Parte 2. Eu estou na expectativa. Não, que é um curso muito completo, assim, mesmo. Acho que até sobre o trade-office ali no FEL 2, né? Que a gente tem também, tem o... Para mim foi muito agregador ver como é que é o desdobramento mesmo, né? O que que... Por mais, assim, falar um fluxograma de processo que para a ferrovia... Como é que é isso se encaixa? Então, a gente vai fazendo justamente essa... Trazendo, né? Toda essa... Essa gama aí de conhecimento e compartilhando. E o bacana é que quando você entende o conceito do FEL, você consegue transportar isso para diferentes tipos de projetos. Então, como você falou, né? O que que é o equivalente disso para o meu caso? E essa é uma das grandes dificuldades, porque muito pouco se fala sobre o porquê de cada etapa. Então, por isso que lá dentro do GPI eu gasto bastante tempo explicando, né? Por que que o FEL é daquele jeito? Qual é a expectativa? Quais são as perguntas-chave de cada etapa e tudo mais? Porque a hora que você domina isso, você consegue entender quais são as entregas necessárias para cada uma das fases. Ao invés de fazer o contrário. Ah, me dá um checklist das entregas de FEL 2, das entregas de FEL 3 e eu vou tentar fazer isso no meu. Mas sem entender o porquê. E aí volta no caso da burocracia. Não sei que fazer por quê. Não, porque está aqui. Então, não é porque está aqui. É como você trouxe. Por que que eu tenho que fazer o plano de ataque? Porque eu preciso saber se meu plano é viável e isso puxa o meu cronograma, isso puxa o meu CAPEX. Não adianta eu fazer uma abordagem e dizer, olha, você vai fazer isso aqui em quatro meses. Se depois eu contrato a empreiteira, a empreiteira chega, primeira semana eu falo assim, não dá para fazer em quatro, tem que fazer em seis. E aí já era, porque também o custo já não é aquele, o custo é maior, etc. Então, é você ter o domínio sobre o processo para ter a segurança do resultado que você vai ter. Porque muitas vezes a gente cai na mesma discussão, assim, ah, mas aí eu vou dizer para a empreiteira o que fazer, esse é o business dela, eu vou estar interferindo no contrato? Não. Você vai estar determinando como o seu projeto, na sua visão, foi planejado para ser feito. Se depois da contratação vier uma solução melhor, a empreiteira chega, não, esse tipo de projeto eu faço dessa forma. Você senta, analisa, vê se tem consistência e aquilo é melhor para o teu projeto, você faz uma mudança positiva. Legal, ele vai conseguir fazer mais rápido se a gente alterar aqui, aqui e aqui. E vamos embora, vale a pena a mudança? Vale, então vamos fazer. Agora, ficar no escuro e deixar para a empreiteira, não dá, porque depois é só surpresa. O teu plano, ele nunca vai ser melhor na prática do que na teoria. E quanto menos você estuda e menos define, pior vai ser a situação lá na frente. Então, deixar para que o outro resolva é tarde demais. E aí você está na mão. O projeto, quantos a gente já viu que lá na frente, depois do resultado, você olha para trás e fala assim, se eu soubesse que ia demorar esse tempo e ia custar isso aqui, eu não tinha feito o projeto. Só que você já se comprometeu em cima de uma estimativa totalmente realista pelo fato de você não ter planejado direito. Então, isso tudo leva a uma... Até o que Oma disse, na gestão de portfólio, como melhora a tua aderência da carteira no teu orçamento anual, porque você tem mais segurança em cima daquilo que você autorizou. Exatamente. Eu acrescentaria dois pontos, André, se você me permite. Claro. A questão de a responsabilidade do projeto. De quem é? É do Alner. Isso você enfatiza bastante no curso e isso que às vezes a gente... Mas não é um empreiteiro, o que você comentou, não é um empreiteiro que eu preciso fazer, mas eu preciso mostrar para ele o que ele precisa fazer e ele vai detalhar aquilo. E o como fazer é dele. Isso. Mas tudo, no fundo, é a nossa responsabilidade como Alner, como contratantes, de planejar bem, se estruturar bem. Porque às vezes a gente quer, por exemplo, um EPC. Ah, joga lá para o contratado e ele que se vire. Mas não a responsabilidade é tua, porque se ele atrasar, você vai pagar pleto depois, se acontecer um efeito cascata. Então, esse foi um dos pontos cruciais que faz a gente repensar e trazer a responsabilidade para nós. Então, isso faz agregar. E também, um segundo ponto, não é só projeto grande, mega projeto que você usa. Eu consigo ver em cada projetinho até 50 mil reais, 100 mil reais, um CAPEX baixo. A gente devia ter pensado nisso melhor. Olha só, às vezes estoura em prazo, estoura em custo, algo tão simples que você... Por que nós não pensamos nisso antes? E aí agora me veio à mente, a gente às vezes percebe as empresas, não estou falando mal, mas de saneamento, por exemplo, cortando as ruas e tudo mais. Às vezes em loteamentos novos, bairros novos. Acabou de fazer isso. Cadê o fel? Aí, claro, tem a gestão pública que também precisa e está evoluindo em alguns passos. E já pensando nisso, na infraestrutura, já que já vamos fazer asfalto aqui, vamos deixar toda o underground pronto, para não precisar ficar cortando rua e aí sempre ter surpresa. Você estava falando do EPC, tipo assim, vou contratar EPC, meu problema está resolvido. Eu jogo para eles lá e aí eu estou... Um ponto também que você falou bastante foi na da estratégia de contratação, sobre a questão do preço unitário e global. Então, assim, vou contratar global, tem que ser global, que vai resolver o meu problema. Eu estou passando o meu risco todo ali, mas nem necessariamente não funciona assim. Se fosse assim, os nossos problemas estavam resolvidos. Eu não precisava planejar o projeto, eu não precisava me preocupar muito com a engenharia, o EPC, soma global, resolve qualquer problema. E como a gente vê lá na Masterclass de estratégia de contratação, o resultado é muito diferente disso. Então, não adianta. A responsabilidade é mesmo do owner, o projeto é do owner, vai ficar com o owner. Tem até uma fala do Ed Merrill, acho que no livro de estratégia de contratação, que ele fala assim, a contratada vai passar pelo projeto dois anos, três anos. Esse projeto, esse ativo vai ficar com o owner por pelo menos uma geração. Quem é que tem que puxar o processo? Quem é que tem mais interesse em jogo? Então, não adianta. A responsabilidade é nossa, de fato. E se a gente quer desenvolver projetos melhores, a gente tem que encorpar também as organizações para que isso seja possível. Senão, eu vou sempre depender do externo que está ali só para resolver o seu problema de negócio, não o meu. Cada um que tem os seus objetivos dentro do processo de contratação. Muito bom. Gente, o papo está excelente. A gente podia ir longe aqui. A gente talvez ficaria aqui tempos e tempos. Mas a gente tem que encerrar. Eu queria perguntar para vocês, que dicas vocês deixam para quem está nos assistindo agora, está nos acompanhando e está em dúvida. Poxa, será que de repente o Féu é para mim, o GPI é para mim? Será que eu consigo aplicar nos meus projetos? Que dicas vocês deixam para quem está nos acompanhando? Bom, eu acho que de toda forma, para qualquer tipo de projeto, a gente consegue aplicar todos esses conhecimentos. E fazer o curso, para mim, mudou a perspectiva de muita coisa. A gente está sempre aprendendo. Eu não sei tudo e preciso aprender cada vez mais. E isso tem sido algo que mudou muito a forma com que eu penso sobre as coisas hoje. Trouxe a questão, até um exemplo, a ópera de Sidney. Foi um sucesso ou não? Sobre a questão de gestão de projetos, não. Mas sobre a questão do produto, foi maravilhoso. Mas a gente precisa aliar os dois itens. O sucesso do produto e o sucesso da gestão. Mas como fazer isso? Então, o curso me ajudou muito nisso. Então, a minha provocação aqui é que estudem e façam o curso. Agora tem a quarta turma, que vai abrir. E que não fique só nisso. Os podcasts que você trouxe, cara, de forma gratuita. Isso, para mim, é sensacional. E ali, a gente consegue até gerar uma questão de benchmarkings com aquelas pessoas que você traz. Eu usufruí disso. E é sensacional. Então, as minhas duas dicas. GPI, FEL e podcast do Capital Projects. Porque é sensacional. Excelente. Bem, eu... Às vezes as pessoas ficam muito, até assim, na própria empresa, né? Que querem um pouco entender o que a gente está fazendo no dia a dia, como no viés ali de maturidade. Perguntam, ah, mas se eu fizer o curso... E vai, assim, se você está dentro já do PMO, por mais que você não esteja ligado, esteja ligado diretamente, né? A maturidade ali, como roda e tal. Mas você faz parte. Então, assim, o curso, ele te mostra a gestão em si, como... Você só não cita, né? Parte só da metodologia FEL. Você traz o contexto integrado. Da visão integrada de um projeto. Porque as pessoas, às vezes, ficam ali paradas num ponto e não vê o todo. É uma das maiores dificuldades, até, né? Acho que é isso, é trazer essa visão. Então, acho assim, aquelas pessoas que, elas, às vezes, falam... Ah, agora eu vou começar, né? Acho que tinha uma pessoa que falou assim, Ah, vocês estão bem mais avançados, eu vou ficar com... Não, pode fazer ali que tem, né? Todo o conceito, embasamento. Assim, para mim, trouxe muito embasamento. Então, por mais que você tenha um tempo de experiência a mais, mas, assim, projeto é dinâmico. Com certeza. Sempre ele vai te trazer um aprendizado. Sempre. Então, assim, eu super recomendo que assista os podcasts. No LinkedIn, quando você faz as lives ali, que fica... Nossa, por exemplo, acho que foi do escopo ali. Para mim foi, sabe, assim... Foi uma coisa assim, putz, é verdade esse ponto. Eu preciso trazer isso para mim. Para o dia a dia. Vou trazer esse ponto para a gente discutir. Então, acho que é muito nesse viés, assim, de você... Sempre estar melhorando, continuamente, né? E tentar aplicar isso no seu dia a dia, na sua rotina, na sua experiência profissional. Acho que, que nem a gente estava conversando aqui bastante. Não só projetos tão complexos, né? Os projetos, assim, de 10 mil, 15 mil. São projetos também que, às vezes, existem interferências que acabam virando até um problema maior. É. Então, eu super recomendo, assim, eu sou um pouco... Um pouco fã. Somos dois. Então, fica muito nisso. Que bom. É importante, né? Ver que está aderente às necessidades de profissionais de áreas diferentes que estão buscando os mesmos objetivos de trazer maior maturidade para os projetos e entregar resultados melhores. Com certeza. Bom, Morena, que ama. Muito obrigado pela participação aqui no Capital Projects Podcast. Foi um prazer contar com vocês aqui dentro do Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Show de bola também. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Legal, gente. Olha que papo bacana de como a gente consegue pegar as boas práticas e trazer isso para o nosso dia a dia. Melhorar, acelerar a curva de aprendizado dentro das nossas empresas e, assim, ir fazendo com que os nossos projetos sejam mais bem desenvolvidos e tenham resultados melhores. Tenho certeza que você gostou desse papo aqui, tanto quanto eu. Convido você a acompanhar os próximos episódios dessa série especial gravada aqui no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. E tudo isso aqui só está sendo possível graças ao apoio dos capítulos do PMI. Então, não se esqueça, boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI. Quero agradecer muito a diretoria do PMI Rio, que fez esse esforço enorme para a gente poder estar aqui. A Nexus Digital também, nossa parceira aqui para essa iniciativa dentro do Capital Projects Podcast, empresa que tem soluções completas para análise de dados, para tomada de decisão. E também os nossos membros do nosso canal que contribuem mensalmente. Temos planos a partir de R$5 por mês para que você possa nos apoiar e o nosso podcast possa continuar essa jornada que já passa de três anos. Tá joia? Te convido a acompanhar o próximo episódio. A gente volta aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até logo.